E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Decesso Word, ADC Warthog, ADC Warthog. Baseado na introdução que eu fiz aí no comecei do vídeo, vamos colocar em prática aqui. Já estamos na runway aqui para eu ganhar mais tempo. Uma vez que a missão é só de régua, eu estou com um pouco de peso ali e um pouco de combustível. Por isso que vamos sair aqui da runway, para nós ganhar tempo. Vamos começar. Essa aqui é a luz lá do bocal. Vou mostrar para vocês. Espera aí. Está vendo o nariz aqui da aeronave? Aqui, essa é a chave que liga o bocal. Olha lá ele abrindo. Opa, não sei não. Essa aqui é a luz que ilumina lá. Ela, acho que para quem está aqui dentro não tem nada a ver, mas ela ilumina um pouco a sonda. Olha lá. Sem luz. Opa, você não. Com luz. Desculpa aí. Pegou? Então vamos fechar isso aqui. Não vamos ligar ele agora. Fecha, 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 fecha. Fechou. Beleza. Deixa eu configurar o rádio aqui. Não vou precisar dele para decolar mesmo. No meu caso aqui é a frequência 150. Opa, 140, mané. 140, 150. 140, 150. Vai para cá. Opa. 150. Isso. 140, 150. Essa é a frequência AM do meu avião tanque, como eu mostrei lá no preview lá, no comecinho. Vamos desligar algumas luzes aqui que a gente não vai precisar. O HDI. Nossa senhora, está difícil, hein? Vamos colocar a iluminação nesse painel aqui da seguinte forma. Essa é a luz geral. Está vendo aqui? Escural, né? Espera aí. Vamos iluminar ele aqui. Com essa luz aqui. E aqui a gente tira tudo. Beleza, escurei, né? Essa chave aqui tira a luz do HUD. Olha lá, tirou tudo. Vou deixar só um pouquinho, por causa do óculos de visão noturna. Não preciso, era para decolar? Ah, deixa eu ver. Ah, é. Tem que colocar uma luz ali para configurar o Tacan. Espera aí. Tacan. Tacan, Tacan, Tacan. Cadê você? No meu caso aqui, vai ser o 33X. 33X. 33X, AATR. Beleza. E aí ele já configura automaticamente aqui. Essa setinha onde eu estou mostrando o mouse aqui. Eu espero que o Shadow 3 esteja gravando. Essa setinha aqui com o número 1 em cima é o rumo do avião tanque. E aqui é as milhas dele, né? Distância. O armamento aqui está em save. Vamos voltar aqui. Tirar tudo isso aqui. Pronto. Escurão. Ah, é. Depois eu vou desligar essa tela aqui. Vamos decolar aqui e apontar ali. Opa, um pouquinho para a direita. Desliga as rodas. Let's fly. Let's fly. Vamos voar, pessoal. Vamos fazer um Hevo noturno. Bora lá. Quer dizer, vamos tentar, né? Sabe como é que é Hevo aqui no DCS? Sobe, criança. Cadê o... Beleza. Vamos ver se é a ponte ali que fica mais perto do avião tanque. Se eu tiver de cortar para chegar lá próximo do avião tanque, eu vou cortar o verde, viu, pessoal? Só para ficar mais curta possível. Só ligar um piloto automático aqui. Beleza. Espera que o Shadow Pre esteja gravando. Aqui é essa setinha maior. Aqui é o rumo do avião tanque. E aqui é a distância. Só desligar essa tela aqui que eu não vou precisar dela. Cadê? Cadê? Opa. Desligou. Desligou. Vamos testar o óculos de visão noturna. Beleza. Está tudo ok. Lanterna. Lanterna. Beleza. Vamos ver agora o avião tanque, né? Eu já sei o rumo dele. Onze mil, duzentos e cinquenta. Onze mil, duzentos e cinquenta. Onze mil é a altitude que ele está. E duzentos e cinquenta é uma velocidade aproximada de aproximação. Velocidade aproximada. Ah, é. Deixa eu desligar isso aqui também. Menos luz. Pronto. O mínimo possível. Deixa eu subir aqui para onze mil. Deixa eu ver. Acho que não vai precisar cortar o vídeo não, pessoal. Ele está a vinte milhas. Coisinha rápida. Estamos aqui no... Opa. Luz de navegação. Desliga tudo. Estamos aqui no mapa do Golfo Pérsico. É... Revo reabastecimento noturno com A10C. A10C. É... Para a direita. Localizar o avião tanque com óculos de visão noturna. Nesse céu aqui não é fácil não, pessoal. Tem que ser ninja, viu? Que ele só liga a luz de navegação quando você está próximo dele. Então ele não fica ali no céu parecendo um vagalume, não. Você tem de calcular a distância que você está dele. A distância e o rumo e liga o óculos de visão noturno. E reza para enxergar ele. Que tem hora que você está a uma milha dele e você não vê. Por isso que eu coloquei esse céu aqui. Não precisa ser mais escuro que esse aqui, não. Só subir aqui que eu estou baixo. Ele disse 11 mil. Ok. 10.5, 10.7. 11, beleza, 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 beleza. Cadê o cara? Ah lá, 9 milhas à minha direita. Quando estiver próximo de 5, pode ligar o óculos de visão noturno. Você não vai enxergar porra nenhuma, como diz o outro. Vamos usar o óculos só para localizar ele aqui, viu? O certo era baseado nesse aqui, ó. É rumo e distância. Hehe, porque eu não vou confiar, não. Você nem dá bato nele aqui. Isso é uma coisa que o DSS na data de hoje não é bom. Põe ele na área de comunicação, filho. Tá, 3 milhas. Deixa eu ligar o óculos aqui. Vai que eu dou sorte. Pera, é só diminuir essa luz aqui. Vai que eu dou sorte. Aquele ali, um olho lá embaixo e o outro aqui em cima. Ele está à direita. Está à direita? Está à direita, 4 milhas. Ele não está vendo, não. Alô? Ah, tecnicamente ele está na minha frente. Eu estou com um olho aqui no HUD e outro aqui no painel embaixo. Está a 4 milhas. Se ele estiver próximo no rumo da água ali, eu não vou enxergar, não. Eu acho que eu estou vendo aqui. Eu não sei se vocês vão... Se o... Achei? Não, achei não. Cadê? 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 Ah, 3 milhas. Cadê você, cara? 3 milhas. Deixa eu jogar ele para a esquerda aqui. Às vezes ele passa aqui do lado e a gente enxerga. 2 milhas. Não estou vendo. Achei, achei. Não sei se o mouse do Shadow Play vai... Está bem aqui, olha. No meio dessa área verde que eu estou vendo aqui agora. É que eu não sei se o Shadow Play está gravando o mouse aí, pessoal. Desculpa aí. Bem nessa área aqui onde eu estou vendo agora. Eu estou vendo. Agora eu estou vendo. É que eu não sei se o Shadow Play está gravando o mouse aqui da gravação. Por isso que eu estou dando um de idiota aqui. E agora ele está no rumo da água. Agora que ficou difícil de ver mesmo. Água escura e um pontinho escuro. Beleza. Ah, Goiás. Ixi, tirei a visão. Não estou vendo. Não estou vendo. Não estou vendo. Perdi. Está no rumo da água. Ah, não. Estou vendo. Estou vendo. Estou parecendo um idiota aqui. Ele vai passar por cima da terra agora. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Ele está em cima no rumo da água. Agora sim. Está vendo agora? Aqui, olha. Ixi. Complicado, hein? Aqui no meio do road. Olha. Lá em cima. Está vendo agora? Ah, me credo, velho. E não tira o ID, não. Senão vocês se perdem. Porque ele só vai ligar a luz quando você estiver encostado nele. Vamos avisar que nós estamos aqui. Pronto. 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 Pera aí. Deixa eu fazer um gato aqui. Só ligar isso aqui logo. Atenção. Autopilot. Eu sei, amor. Aqui, olha. Já liguei o bocal. Agora eu estou vendo. Vocês não vão ver, mas eu estou vendo. Um vulto aqui na minha frente. Só isso. Está vendo aí agora? Quando chegar perto dele. Quando chegar perto dele, ele liga a luz de navegação. Deixa eu desligar isso aqui. Se aproximando na sordina. Só vê que velocidade que esse cara está. É, ele está mais lento do que eu. Isso é bom. Tem hora que eu configuro o avião tanque aqui, rapaz. Nem o F-18 acompanha ele. Falei, Jesus do céu. Fazendo régua noturno do A10C, pessoal. Estou me aproximando aqui. Estou vendo o vulto ali na frente. Agora sim. Ele ligou a luz. Ai, ai, ai. Estamos com 5 e 7 centos. Quando ele enche o tanque, se não me engano, dá 11. Ai, ai, ai. Ah, o breu que está aqui dentro. Desliguei tudo, velho. Vamos ver se ele dá pré-contato. A princípio, não. Olha lá, o que é que eu falei? Só quando está encostadinho nele lá, velho. Olha a turbulência. Pegou? Isso é a turbulência, pessoal. Estamos no rastro da turbulência dele. Espera aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu ir por baixo. Isso é a turbulência. Olha. Deu, não. Estamos no rastro dele. Teve uma vez que eu estava fazendo um révo com o Mirage. Rapaz do céu. O trem deu uma tesoura que eu falei. Fica aí, velho. Eu vou dormir. Beleza, pessoal. Autorizado. Agora vamos trabalhar. Quer dizer, vamos sofrer um pouco aqui, né? É révo durante o dia com o Hortog aqui, já é difícil. À noite, aquele conecta e desconecta. Conecta e desconecta. Bora lá. Devagar, devagar, devagar. Autorizado. Bora lá. Tá vendo a sonda lá? Não precisa de esquina, ó. É até difícil, ó. Fica bonito, né? Mas você não enxerga o que precisa. Bora lá. Devagar e sempre. Devagar, devagar. A primeira conexão é sempre complicada. Mais pra baixo. Opa! Calma, parceiro. Que 250 é esse? Calma. Ainda tá aqui só pra isso, filho. Tá numa puxação aqui pra direita. Mais pra baixo. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vai. Pega. Não vai pegar, não. Pera aí. Tô esticando. Calma. Tô indo. Tô indo. Pega. Pega, não. Nessa posição aqui não pega, não. Pode voltar. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Desce a sword. Fazendo um revo aqui, pessoal. Aquela esqueminha. Devagar, devagar, devagar. Deixa só a parte da sonda visível. Olha lá. Ele esticou ela. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Agora pega. Aí, pega. Pegou, não. Vai bater, vai bater. Ai, 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 ai. A altura tá baixa. Tá vendo lá no nariz da aeronave? Vamos um pouquinho mais pra cima. Dá pra ver a luz lá? Dá quase pra ver coisa nenhuma, né? Com F16 já não enxerga. Imagina com A10. Vamos parar de conversar, pessoal. Deixa eu fazer um revo aqui. Crianças, só observe. E depois pratica aí. Conta. Você está tomando fuel. Conta. Conhece aquela expressão Na Opa, opa, opa Na ponta dos dedos Vai saltar Ai meu Deus Fazer o que né Vou dar uma trimadinha nele Vai pegar não A altura tá certa Eu tô vendo o Luiz Verde lá no painel Faz favor aí amigo Tá precisando encher o tanque Dá pra fazer aí Vai pegar não Nessa posição ele não pega não Você já sabe até a posição que pega e que não pega Olha lá, a luz tá verde lá no painel dele Mas a da esquerda é a altura né A da direita é a velocidade Nossa senhora, o que que eu fiz aqui Jesus Dá uma trimada aqui Senão 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 não termina esse vídeo Hoje Ela soltou o filho da mãe Vai saltar Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo Agora não filho Faz curva não Ai Ai Curuz Quase quebrou a sonda Vai pegar não né Pega não Nessa posição ele não pega não Quase quebrou a sonda Tô conversando demais né pessoal Desculpa É bom que você vai praticando É Eva noturno Desce a sonda A10C Warthog É assim mesmo pessoal É daqui pra pior É por isso que você quase não vê vídeo noturno dele Pessoal sofre mesmo E parece que a inteligência artificial aqui Não é muito a favor nosso não Deixa eu dar uma trimadinha aqui Ixi Ixi Eu acho que eu mexi na velocidade Que não pode Essa posição ele não pega Contact You're taking fuel Vermelho Vermelho e solta Pra quem não lembra Nossa senhora A noite todo o gato é pardo né Durante o dia até é mais fácil Contact Contact You're taking fuel Olha Ele tá saltando até sozinho Contact You're taking fuel Oh Ele pega e salta Pega e salta Sacana Contact Passa Pera aí Pera aí A manete aqui Tô errando é na manete Tô errando na manete O tempo de recuperação tá atrasado demais Nem turbulência tem Nem turbulência tem Esse cara tá chiando Pega Pega não Pega não Quando ele tá tremendo assim Não pega não Contact Ah fi Pegou Só pra me queimar Ah Pegou Só pra me queimar Hoje é o dia Hoje é o dia Pera aí Besson Hoje é o dia Hoje é o dia Que você vai dormir mais tarde É filho Não é fácil não Pega não Pega não Pega não Pega não Pera aí Vamos terminar esse trem Nem vou olhar pro contador de combustível ali Só pra não passar vergonha Vamos encher esse trem aqui logo É Tem uma turbulência Mas é normal Isso tem que sacudir um pouquinho pra lá e pra cá É normal Vai pegar não Contact You're taking fuel Deixa eu dar uma trimada aqui Senão eu não consigo terminar esse ré Dá uma trimadinha aqui Senão eu não termino esse vídeo Vai pra frente um pouquinho Cara Um pouquinho Aí Dá uma folguinha pelo menos É Goiás Imagina isso Chovendo e ventando então Olha lá Soltou Contact Return free contact É né Já tô suando aqui Dá uma folga Dá uma folga E o pior que falta muito ainda A ideia não era encher o tanque não Mas já que tá canseira né Olha lá Pegou não Pegou não Pegou não Aí Pega Pega Aí Pega Aí Aí Não Vai saltar Aí Não Vai saltar Vai saltar Acelera Deixa eu dar uma trimada aqui Vai saltar Vai saltar Desse jeito vai saltar Mais devagar Desse jeito salta mesmo O trem torceu que nem estilingue de menino de rua Contact You're taking fuel Ok pessoal Vamos terminar isso aqui Senão Vocês vão me xingar tudo Vamos terminar isso aqui Ixi Aqui é negócio Põe tudo não Meu bem Põe tudo não Senão eu não aguento Olha lá Soltou Ele não aguentou não Só mais um pouquinho pessoal Ah O trem virou uma piada Pera aí Vou fazer régua Durante o dia mesmo Fazer régua Até o se régua Até o se régua Mais fácil que o A10 Você acredita Demora um pouquinho Sabe qual é o bom do se régua Fazer vídeo A noite Ele demora A pegar Demora A pegar Mas depois que pega Não solta nem É lógico Que deve ter alguma manha Que os caras fez lá O se régua Depois que pega A conexão Só vai soltar Se você for ruim Na mão Mas depois que pega Não solta de jeito nenhum Aqui o A10 não Você não pode nem Você não pode nem respirar Aqui ele solta Contexto Você está tomando combustível Aí Viu o que eu falei Parece que ele faz de manha Olha lá Pegou não Pera aí Deixa eu dar uma ré Aqui Onde que eu bato Nesse cara Acho que foi uns 10 minutos Né pessoal Acho que foi mais Ainda bem que eu não estou Olhando para o relógio Só estou olhando Para a sonda ali A única coisa Que me interessa É a sonda Deixa eu dar uma trimada Aqui Ou em outras palavras Vamos dar uma trimada Segurar na mão E terminar isso Ou então vamos abortar É uma vergonha Não encher o tanque É uma vergonha Não encher o tanque Mas que ele está Balangando Que nem uma prostituta Está Ave credo Amém Fih 11 mil Libras Que isso Que vergonha Vai com Deus Amigo É A vida não é fácil Não Não Olha que nós estava Aqui mesmo Ah é Para cá A vida não é fácil Não Você viu Que canseira Engraçado Durante o dia Não estava assim Não Durante o dia Não estava assim Sério Sério mesmo Espera aí Engraçado Deixa eu ver um negócio Ali fora A alavanca aqui Diz que está ligada Fih Warning Autopilot Sumiu? Sumiu É Desce Essa Hoje A10C Autopilot Fazendo Um vídeo Bem longuinho De reabastecimento Noturno Mas pelo menos Enchi o tanque Pessoal Sabe aquela história Persista É Não é fácil Não Parceiro Você tem que praticar No A10 Está difícil Viu Eu achei Que estaria mais fácil A noite Mas não ficou Não O vídeo Durante o dia Como eu mostrei Anteriormente Ficou melhor Do que esse aqui Mas é assim mesmo Tem que praticar 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 Até melhor Eu achei Que o avião tanque Estava balangando Demais Não sei não Sei não Eu acho Que a culpa Não é tudo A minha não Esquece De dar o joinha Não pessoal Esquece De assinar o canal Valeu Fui K Tchau Obrigado.